Música A gente tem falado nas últimas semanas aqui em Fazenda Rio Grande e Região sobre a possível cassação do prefeito Dr. Nassib Yamate. O Jornal Repórter traz nessa semana todos os detalhes que você, leitor, precisa saber sobre essa possível cassação. Ele pode ser cassado? Sim, ele pode. Atualmente o prefeito está sendo investigado na Câmara Legislativa aqui de Fazenda Rio Grande por cinco supostas infrações que ele teria cometido. Duas delas têm relação com a vacinação da Covid, em que teria talvez algumas pessoas poderiam ter sido vacinadas sem que estivessem na fila de prioridades. Outra infração ainda teria relação com uma pedalada fiscal na criação de um novo setor na prefeitura. Outra ainda tem relação com a contratação irregular de um funcionário que não teria qualificação para estar na área. A última infração ainda teria relação com uma lei que o município tem que cumprir de ter que colocar 20% dos cargos comissionados na prefeitura de cargos efetivos. Talvez tenham sido mascarados algumas dessas contratações. É o que está sendo investigado. Quer saber mais detalhes de tudo o que pode rolar aqui em Fazenda Rio Grande nos próximos dias? Confira o nosso jornal que saiu hoje.